Sucesso de Zainara Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai Não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migaias de amor São só tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migaias de amor São só migaias de amor Vai, sai, só que dessa vez Eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai Não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso Você sabe disso São só migaias de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migaias de amor São só migaias de amor Espelho, espelho meu Me diz por que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Só mentiu todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminar foi livramento Vem com a Júlia Marques Espelho, espelho meu Me diz por que Que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Só mentiu todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminar foi livramento Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminar foi livramento Terminamento Vem com a Júlia Marques Foi buscar carinho Onde nunca teve Foi buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borrar com o seu batom Minha cara de palhaço Falar o eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borrar com o seu batom Minha cara de palhaço Falar o eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borrar com o seu batom Minha cara de palhaço Falar o eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com a Julia Marques Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com a Julia Marques Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver Meu sonho de viver A vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Mas meu coração Pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Sem teus carinhos Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor A dor desse amor Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero Não há palavras que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Ei, você me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool Me dá álcool